E aí, pessoal, a gente vai começar a sessão agora? Opa, e aí? Então, pessoal, esse aqui é o Marcos e ele vai participar da nossa campanha. Bem-vindo, mano. É a sua primeira vez, né? É, é. Bom, então vamos começar a nossa campanha agora. Boa, boa. Vambora. Vocês estão acampando à noite numa floresta e escutam barulho nos arbustos. Façam um teste de percepção, por favor. Ah, beleza. Qual é o dado mesmo? É presença, é. O soldado de 20 lados. Joga a quantidade da sua presença. Você nunca leu o livro, não? O que você está fazendo? Começando o combate, Marcos, você é o primeiro na rodada. O que você quer fazer? É, eu quero atirar no monstro. Beleza, rola agilidade com pontaria pra mim. Beleza. Ah, agilidade? É, você está atirando, né? Ah, é que eu foquei em força, eu achava que... Força? Você está maluco? Você está atirando, não levantando o tronco. Você não sabe de nada mesmo? Eu não era com vigor. Vocês encontram o cultista, mas ele não parece perceber vocês. O que vocês querem fazer? Tá, eu... eu quero chegar furtivo e atacar ele por trás. Furtivo? Sério? Você tem proteção pesada? O que você está pensando? Você... todo mundo vai saber que você chegou. Nossa, mas você é muito ruim mesmo. Não, mas furtividade é com vigor, mano. RPGs podem ser jogos bem complicados e cheios de regras. E jogá-los pela primeira vez pode ser bem complicado. Isso quando você encontra pessoas que querem jogar com você. Mas eu estou aqui para te ajudar. Hoje eu vou te falar passo a passo como começar a jogar RPG online. E caso você não seja iniciante e já joga faz tempo, não sai do vídeo que eu vou falar sobre algumas coisas que vão ajudar vocês também. Começando pelo passo 1, escolha um sistema para começar. Existem vários sistemas de RPG e cada um com as suas regras, mas eu vou pegar os principais que o pessoal mais joga. Se você quer viver num mundo de fantasia onde você pode matar dragões e ser um herói épico, escolhe D&D ou Dungeons & Dragons. Ele é o sistema de RPG mais popular que tem e você vai encontrar várias pessoas que vão querer jogar ele com você. E você vai encontrar bastante conteúdo dele na internet para poder aprender. Outra alternativa é Tormenta 20, que tem um cenário parecido, mas o sistema é um pouco diferente. Ele tem opções de personalização bem interessantes. E claro, não podia deixar de lado Ordem Paranormal RPG. Nesse sistema você pode viver em tempos modernos lutando contra criaturas sobrenaturais. Também é o sistema que eu mais faço vídeo aqui no canal. Passo número 2. Aprenda sobre o sistema. Para aprender as regras desse sistema, é bom seguir canais que fazem vídeos sobre eles. Para Dungeons & Dragons a gente tem Mestre Taverneiro, que explica bastante sobre o sistema e ainda com humor. Formação Fireball, que são um dos primeiros a falar sobre D&D aqui no Brasil. RPG Planet, que fizeram tanto vídeo sobre regras quanto campanhas. E o Mestre Pedroque, que ajuda tanto jogadores quanto mestres nesse sistema. Desses canais que eu citei, o Mestre Pedroque e a formação Fireball também fazem vídeos sobre Tormenta 20. Para conteúdo de Ordem Paranormal a gente tem eu mesmo, o meu canal. O PlayRaymond, o Random Usuário, que faz vídeos com humor e combos bem interessantes. Oblitae, que faz diversas campanhas bem legais. RPG Explorer, que faz vários vídeos de curiosidades sobre Ordem Paranormal. Os Taverneiros e Dados Críticos. Também tem o canal do Tico, que ele já fez vários vídeos fazendo fichas de personagens fictícios no sistema de Ordem Paranormal. E vídeos sobre várias regras de Ordem Paranormal em geral. E também tem um canal que anda fazendo uns vídeos bem legais, que é o Reformago. Ah, e eu também. É, eu também faço vídeo. Passo número 3. Encontre uma mesa para participar. Vários desses canais que fazem conteúdo de RPG tem os seus próprios servidores do Discord, onde você pode entrar e participar de uma mesa para jogar RPG. E eu vou colocar os servidores deles aí na descrição para vocês poderem entrar. Passo número 4. Entenda as plataformas de RPG. Tem várias plataformas online que ajudam a gente a jogar RPG. Seja criando personagens, mapas, campanhas e tudo mais. Eu vou citar as mais utilizadas hoje em dia. Roll20 é uma plataforma de criação de mapas e campanhas. Nela você pode criar uma campanha e chamar pessoas para participar. Essas pessoas podem colocar os personagens delas no mapa, como se fosse um tabuleiro. E essa plataforma também tem vários sistemas de RPG que você pode usar como referência nas suas campanhas. Albear. Albear é uma plataforma bem nova, só que bem mais leve. Faz praticamente a mesma coisa que o Roll20, só que é bem mais leve e acessível. No momento que você entra no Albear, você já pode criar o seu mapa e chamar pessoas para entrar no seu link. Ele é bem intuitivo e fácil de usar e pessoas podem participar da sua campanha até pelo celular. Mas no computador é melhor. Exclusivamente para a Ordem Paranormal, a gente tem a plataforma Cris, que eu já fiz vídeo sobre se você quiser ver. É uma plataforma de criação de fichas e campanhas de Ordem Paranormal. Se vocês quiserem mais vídeos de ferramentas para ajudar vocês com campanhas e personagens de RPG, comenta aí embaixo que eu conheço várias ferramentas que talvez vocês ainda não viram. Para o passo número 5, agora que você já sabe o sistema, já sabe as plataformas e já está pronto para jogar a sua primeira campanha, vamos falar um pouco sobre como melhorar a experiência de todo mundo na mesa e nas sessões de RPGs que você for participar. Lembre-se, o seu mestre não é o Cellbit. O seu mestre é uma pessoa normal como você. E mestrar uma campanha, às vezes, é bem complicado. Porque você tem que prestar atenção em regras, na história que você está fazendo, no mapa, nos personagens e NPCs. E qualquer um pode se confundir, às vezes, e cometer erros. Então não julgue e ajude o seu mestre a tornar a sessão mais fácil para todo mundo. Para jogadores veteranos, que já jogaram várias campanhas de RPG, tenham compreensão e paciência com os novatos. Todo mundo já fez um personagem ruim no começo, todo mundo já errou regras, e todo mundo já foi horrível em roleplay alguma vez. Então se você está vendo que o seu amigo está tendo dificuldade em jogar, tenta abrir brechas de conversas para ele poder se soltar no roleplay. E ajude ele a entender as regras quando ele estiver com problemas. Para o próximo passo, repitam comigo. Expectativa sem comunicação é uma receita para uma má sessão. Jogadores e mestres têm que conversar um com o outro. O mestre tem que comunicar as expectativas dele com a campanha. Como ele espera que ela vai ir, o que ele espera dos jogadores. E explicar todo o cenário em si da campanha, para que os jogadores consigam se encaixar nela. E os jogadores têm que explicar o que eles esperam da campanha, e como eles querem desenvolver os personagens deles. Assim o mestre consegue se adaptar aos personagens de cada jogador. Agora, quando ninguém fala com ninguém, o mestre pode acabar levando a campanha para um caminho que os jogadores não esperavam. Ou o jogador pode agir de uma forma que não faz nenhum sentido com a história. O que só vai complicar as situações para todo mundo. Então lembre-se que o RPG é um jogo em grupo, e que a melhor sessão é a que todos se divertem. Todos nós ficamos animados em apresentar os nossos personagens para todo mundo, para fazer uma cena super legal do nosso personagem que a gente esperou há tanto tempo. para simplesmente ser o protagonista. Mas não se esqueça que os outros jogadores também querem assim como você. Então lembre-se de dar espaço para eles participarem, para todo mundo ter o seu momento de brilhar. Aliás, mestre também é gente, galera. Acredite. Muitas vezes a gente não para para pensar do trabalho que é criar uma campanha. Às vezes o seu mestre levou meses ou até anos para fazer a campanha que você está jogando. E ele está tão animado para mostrar a história para você, quanto você para mostrar o seu personagem. Então seja amigo do seu mestre e ajude ele a desenvolver a história da melhor forma possível. Aliás, se vocês quiserem vídeos de dicas para jogadores ou mestres, comentem aí embaixo o que eu posso trazer para vocês. Uma das primeiras coisas que a gente vê num sistema de RPG são as classes dos personagens. Se você quer saber um pouco mais sobre as classes de Ordem Paranormal e com um pouco de humor, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Sério, olha aí. É bem legal. Você não vai ficar. Estou esperando. Clica aí, é mó legal. Clica.